Hoje descobri Encontrei no carro uma nota de motel Eram cinco estrelas que você nunca me levou Enquanto eu soava Cuidava de tudo, dos filhos da casa Você com a outra curtia e luxava Enquanto eu te amava Em troca você me enganava Não, não quero mais teu beijo, não Não quero mais teu corpo, não Estou nojo de você Não me toca, não Não, não quero mais desculpas, não Esqueça o meu coração Esqueça Eu juro vou te esquecer Não quero mais você Enquanto eu soava Cuidava, cuidava de tudo, dos filhos da casa Você com a outra curtia e luxava Enquanto eu soava Enquanto eu soava Em troca você me enganava Não, não Não, não Me toca, não Não, não Não, não Não quero mais desculpas, não Não, não Esqueça o meu coração Esqueça Eu juro vou te esquecer Não quero mais você Uhu Uhu Uh, uh Oh, oh, oh